Plata Sick Por favor, vá para o Portão 35 Você está pronto? Vamos! Ai, meus meninos! Hora de dormir! E esse é o nosso hotel! Havaí! Veja isso! Venha comigo! Uau! Um helicóptero! Um helicóptero! Experimente a buzina! Posso virar água através desses buracos? Belos golfinhos! A gente gosta de aventuras! Você está animado? Sim! Sim! Você está animado? Sim! Posso entrar? Sim, vá em frente! Ei! Incrível! Venha comigo! É tão legal! Liz, venha! Vamos! Ok! É hora de se divertir! Mario! Isso não parece real, mas é! Estamos no templo de Bowser! Vamos! Eu sou o Mario! Eu também sou o Mario! Mario Kart! Ah! 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 Oi! Banana! Banana! Ah! Yeay! Agora vamos mergulhar numa jala cheia de tubarões! Grande Tubarão Biali Você está com medo? Um pouco Então, vocês estão prontos, pessoal? Sim É tão legal Vamos! Vlad, venceu! Vlad, venceu! Vlad, venceu! Oi! Vá mais rápido! Vá mais rápido! Bem-vindo ao Parque Jurássico! Oh, não! Vá mais rápido! 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 Hum, que delícia! Agora vamos num helicóptero sem portas! Vamos! É muito legal! Está ventando muito! É legal! É legal! Uau! Fortnite! Yay! Tem peixe! Vamos! Yay! 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 Estou muito animado para a trilha! É muito legal aqui! É lindo demais! Olha como estamos no alto! Muito bonito! Eu sei! Olha que lugar lindo! Parece tirado de um filme! Legal! Isso é bem difícil! Você quer nadar? Sim! Temos que nadar! Estamos quase terminando essa caminhada! Doze quilômetros e meio! Isso é loucura! Temos que nadar! Sim! Oh, sim! Legal! Aqui vamos nós! Vamos! Incrível! Vamos ao McDonald's! Vamos pra aqui! Pronto! Uhul! A vista é linda! Vamos! Preparar, apontar, vai! Preparar, apontar, vai! Preparar, apontar, vai! Ganhei! Vamos! Vlad, você é o próximo! Uhul! Tá empolgado, Nick? Sim! Oh, sim! Aqui está minha chance! Uhul! 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 É hora de se divertir! Uhul! Oh, isso é incrível! Uhul! Está pronto, Nick? Não! Eu estou pronto! Uhul! 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 Suco de maçã ou... Maçã! Legal! Gostoso! Ok! Legal! Vamos! Golfinho cai! Olá, mamãe! Sem resposta! Uau! Oh, legal! Seu dente de tubarão! Sério? Sério? Uau! Incrível! Incrível! Oh, meu Deus! Ela tem um monte de lunas espalhadas! Vamos! Incrível! Legal! Ah, me dê um tapa no balde! Legal! Aqui vamos nós! Vamos! Vamos! Boa! Preparar, apontar, vai! Bibi! Sim! Pronto! Sim, peguei! Sim, peguei! Oh, sim! Vamos lá! É uma piscina com tubarões! Quero ir lá! É uma cachoeira! Incrível! Legal! Viva, bom diva, bom diva, bom diva! Viva! Sim! Sigam-me! Morcegos na caverna! Morcegos na caverna! Papai, o tubarão! Morcegos na caverna! Morcegos na caverna! Olha, os tubarões estão dormindo! Morre! Teve medo por mim? Sim Primeiro de tudo, estou muito bem